Então, amigos, é oficial! A Playstation finalmente revelou quais os jogos serão ofertados pela Playstation Plus em maio de 2022. Bora conferir! Então, sem enrolação alguma, meu amigo, estamos aqui no blog oficial, portanto já foi confirmado, e os jogos são conversões para PS4 e PS5. FIFA 22, conversão para PS4, Curse of the Dead Gods, e conversões para PS4 e PS5 também, Tribes of Midgard. Que dias estarão disponíveis? A partir da próxima terça-feira, dia 3 do 5 de 2022. A Playstation ainda deixa um aviso aqui que o Persona 5, que está disponível no Plus Collection, vai ficar disponível até o dia 11. Então, quem tem Playstation 5 e não resgatou, corre para resgatar. Quem acompanha o canal já está ligado que essa lista não é novidade para ninguém, mas eu preciso pelo menos citar um pouquinho de cada jogo. FIFA 22 dispensa apresentações, jogo de futebol da EA, e pelos comentários que eu recebi no último vídeo, a maioria do pessoal gostou. Futebol, tem muita gente que não gosta, mas pelo que eu li, a maioria aprovou, e muito, cara. Muita gente não estava nem acreditando que ele sairia na Plus. O Curse of the Dead Gods é um roguelike, e o pessoal me falou que ele lembra muito aquele Raids, que foi indicado a jogo do ano em 2020. No último vídeo que eu comentei, esse jogo no Playstation tem nota 80, 79 se não me engano. E no Xbox tem nota 90, o pessoal gosta bastante. Agora o Tribes of Midgard, esse aqui pelos comentários que eu li, divide opiniões. Tem muita gente que gosta, mas também tem gente que não gosta desse jogo. Ele é um jogo cooperativo que mistura ação, sobrevivência e elementos de roguelike. Esse, para o meu gosto, é um jogo que dificilmente eu compraria. Mas a vantagem de vir na Plus é que você pode experimentar sem pagar nada a mais. Teste, se gostar, joga. Se não gostar, só ignora. Gosto. Agora eu citei que essa lista não é novidade, porque justamente quem acompanha o canal sabe que o francês Bill Bill Kuhn indicou e acertou mais uma vez quais jogos seriam pela Plus. Dessa vez com um dia de antecedência. Antigamente ele falava com uma semana, então agora ele está falando mais próximo ali. Mas não deixa de ser uma fonte muito confiável. Meu irmão, esse cara está acertando tanto, há tanto tempo. E se chegar ao ponto de um dia ele falar uma coisa e oficializar outra, foi a Sony que mudou e não ele que errou. Mas de qualquer forma, agora oficialmente comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos. Aqui? Então meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos.